Oi todo mundo! Bom, hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma maquiagem neutra, tá? Bem neutrinha, um olho, assim, ele é bem esfumado, ele é um olho levinho e ao mesmo tempo um pouco marcante por causa do contorno esfumado que a gente fez ao redor do olho, bem pretinho mas é um olho neutro que eu fiz com uma paletinha super acessível e o mais bacana é que a gente não vai utilizar pincel, a gente só vai usar esponjinha e cotonete mas o foco da nossa maquiagem é totalmente os lábios, o bocão que eu vou utilizar um produtinho de 2 reais, tá bom pra você? e que é exatamente igual ao Diva da MAC então, gente, é uma maquiagem baratsunha porque tanto produto que eu vou usar nos olhos, quanto nos lábios são mega acessíveis e eu vou dar preferência a usar só produtos nacionais nessa maquiagem então também os de preparação de pele vão ser nacionais a listinha vai estar certinha no blog então é uma maquiagem acessível, ela é fácil, a gente não vai precisar de pincéis então, tenho certeza que todo mundo vai curtir vamos dar aquela puxadinha de zoom vocês já dão uma olhadinha, ó, nesse olho aqui como ficou e eu vou utilizar essa paletinha aqui da Fenza que é a número 1 e ela é uma paletinha em tons neutros e eu vou também usar uma sombrinha marrom essa daqui é da Mary Kay, que é a Kuo todo mundo sabe, Mary Kay não é nacional mas é que nem a VON vocês podem comprar por catálogo certo? vou pegar o meu primer do Oboticário e vou passar em toda a minha pálpebra pra merzinho do Botix bem acessível também e aí eu vou começar pegando um cotonetinho e essa sombrinha marrom aqui ó, a última e aí a gente vai fazer uma demarcaçãozinha no nosso cantinho externo ó, quem não tem cão caça com gato, né gente? não podendo utilizar o nosso pincel de células curtas ou um cotonete quebra o galho claro que a demarcação não fica perfeitinha mas nada que depois um lencinho umedecido já não arrume tudo feita a demarcaçãozinha vou pegar o meu pincel de esponjinha e o tom douradinho que é a primeira sombra da paletinha e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra e ele é um dourado muito bonito ó, apliquei o douradinho levei um pouquinho acima do meu côncavo mas nada demais agora partindo da demarcação vou voltar no meu marronzinho ó, eu vou puxar ele um pouquinho aqui pra dentro da minha pálpebra bem de qualquer jeito e com o nosso super pincel de esfumar que é o meu dedo anelar eu vou pegar esse tom aqui que é o marrom mais quente mais avermelhado ó, e vou aplicar no meu côncavo esfumando o dedo anelar ele é o dedo que tem menos força então tudo que a gente quer que tenha uma leveza a gente utiliza ele e aí eu vou aplicando ó, e vou esfumando com esse dedo a gente consegue fazer um esfumado bem bacana, gente ó, a gente consegue ir levando e deixando a sombra suave olha só prontinho vou pegar o meu lencinho umedecido e vou arrumar o meu cantinho externo ó vou só puxar aqui assim vou iluminar o meu cantinho interno com essa sombra aqui que é a segunda que ela é um peroladinho com fundo meio rosado e eu vou pegar com o meu dedinho mínimo ó e vou aplicar aqui essas sombras da da Fenza são muito pigmentadas gente é até um absurdo com o cotonetinho eu tô dando uma ajeitadinha nela mas é muito pigmento pra uma sombra só vocês vejam que a maquiagem é super rápida que o olho já tá praticamente todo feito vou vir num cotonetinho sombrinha preta e eu vou escurecer um pouquinho o meu cantinho externo ó peguei um pouquinho da sombrinha preta e eu vou aplicar aqui ó começando rente a raiz ó trazendo pro meu cantinho e levando pro côncavo não peguei muito preto pra que ele não escureça demais o cantinho é sempre bacana a gente trabalhar aos poucos com a sombra escura porque é mais fácil construir a cor do que fazer o caminho inverso pronto ó escureci o meu cantinho e aplicando dessa forma aos pouquinhos eu já fui esfumando o último toquezinho que falta é vir com essa sombra aqui que é um marrom mega brilhante essa daqui do centro com o próprio pincel de esponjinha ó vou pegar um pouquinho do tom e vou aplicar essa aqui ó na transição entre o preto e o douradinho da pálpebra e feito é isso ó lápis preto vou usar o meu mega impact do Avon que eu amo maravilha esse lápis e eu vou passar aqui ó na minha linha d'água e rente aos cílios dando aquela leve borradinha também vou fazer a mesma coisa nos cílios superiores ó passei bem de qualquer jeito agora com o cotonetinho é só esfumar um olho bem esfumadinho utilizando só sombra baratinha e sem pincéis tá bom pra você? ou você quer mais? hein? quer mais facilidade assim na vida? hora dos cílios postiços esse daqui que eu vou usar vai ser o First Kiss O Naturalis 03 que é um modelo incrível de cílios a colinha que eu vou usar vai ser a Duo não é uma cola nacional mas é a única que eu tenho em casa não tenho outra e eu também não conheço nenhuma colinha pra cílios que eu gosto assim que eu realmente falo ó essa é boa vai aguentar a noite inteira que não seja a Duo tipo foi a única colinha que deu certo pra mim caso vocês conheçam alguma vocês me contem eu fiquei sabendo lá em São Paulo que a colinha da Macrylan era muito boa mas também não sei gente não tenho certeza e aí passei aqui a colinha no meu cílio a máscara que eu vou usar vai ser da quem disse Berenice lá vocês compram uma máscara e o aplicador separado a máscara que eu escolhi foi a máscara de volume a Pretute e o aplicador foi esse daqui que é um aplicador meio que nesse movimento de onzinha que ele é muito parecido com o da Hypnose Drama por isso que eu escolhi ele então é uma máscara de volume da quem disse então vamos lá voltei com a pele ai tá coçando a pele feita preparada não reparem minha pele não tá 100% ela tá péssima pra ser bem sincera aqui tá muito machucado tá descamado tá ai minha pele tá uó tá uó não sei o que aconteceu com ela ela se revoltou com a vida se rebelou ai eu também quero que vocês me deem opinião sobre a minha sobrancelha vocês sabem que eu passo uma perrengue com ela por causa que elas são bem diferentes elas nascem de forma diferente elas são sobrancelhas assimétricas e eu tava deixando ela crescer e eu tava com dificuldade em acertar o formato dela e o modo de preenchimento as vezes eu exagerava errava na mão ficava muito artificial e agora eu achei dois produtinhos que deram bem certo pra mim até vai rolar um post e eu quero que vocês me respondam se tá bacana eu gostei pelo menos eu a princípio olhando aqui eu gostei mas eu quero uma opinião de fora sabe então ok e pra saber a listinha de produtos que eu utilizei na preparação de pele acesso blog tá então vamos finalizar vamos pro contorno eu vou usar o bronzer Vult Soleil tá Vult o meu é na cor 02 e eu vou pegar aqui um pincelzinho infelizmente pra isso a gente precisa de pincel não dá pra fazer com a mão e eu vou pegar só o bronzerzinho tirar o excesso e fazer o contorno pronto contorno nenhum feito blush eu tô na dúvida não sei qual blush usar eu tô em dúvida entre esse daqui da Belle e Jolie que eu não sei qual é o número dele não diz não diz não diz não diz mas ele foi tipo 13 reais eu comprei na 25 de março e ele é um blush muito diferente ou este daqui que é da quem disse Berenice que é o rosadinha este tom aqui me ajudem a escolher qual que vocês preferem este ou este acho que esse né porque é o mais diferente tipo esse daqui ele é mais um blush normal acho que esse vocês não vem assim né então então enfim vocês não veem assim vocês entenderam então eu nunca usei ele também eu sei que ele é bem pigmentado então vamos com calma vamos respirar fundo juntas e vamos aplicar vou encostar o pincel tirar o excesso e começar a aplicar muito aos pouquinhos ele ficou bem natural mas tem que aos pouquinhos porque se caprichar aqui vai ver o chupão que vai ficar na bochecha não vai ser legal achei que ele ficou bem naturalzinho eu gostei gostei bastante vamos ver como é que ele se comporta mas vocês viram que eu fui muito aos pouquinhos porque vou só passar o dedo aqui pra vocês terem uma noção quem viu o vídeo de comprinha sabe mas olha só tipo né e agora vamos altar o batom não antes do batom tem outra coisa iluminador eu vou usar um iluminador douradinho pra combinar com o olho que o olho também tá mais douradinho chegou minha cunhada aqui que é o da Yes Cosmetics e ele é o batom gente o batom que eu vou usar na verdade ele não é um batom ele é um lápis sombra da marca a maçã e ele é na cor plum certo na 25 tem nessas lojinhas que comercializam fensa essas marcas baratinhas acredito que vocês também encontrem em outros lugares aqui em Rio Grande vende a maçã só não sei se vai ter essa cor específica mas é a plum e eu vou fazer aqui um comparativo eu tô com o da MAC aqui em mãos ó e esse daqui é o da MAC e embaixo eu vou botar o da maçã e esse daqui é o da maçã tá claro bom sinceramente eu não vejo diferença vou até junir eles aqui ó eles são muito 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 idênticos não tem não tem o que dizer são praticamente iguais e é um substituto né incrível porque normalmente quando a gente usa lápis nos lábios ele tende a ter uma boa fixação e esse daqui realmente fixa muito bem e custa 2 reais então e o da MAC custa né vocês sabem vamos lá e aí e aí tá pronto pronta a nossa maquiagem desculpa mas eu achei luxo fizemos uma maquiagem baratinha né gente super barata ah se despeçam do meu cabelo amanhã ele irá mudar mas aí vocês só vão ver semana que vem como eu sou malvada tá ok é isso espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem eu gostei muito do resultado vocês viram que eu utilizei produtos muito acessíveis esse blush aqui custa 3 reais o batom custa 2 e a paletinha foi menos de 5 então assim os demais produtos são super substituíveis base corretivo enfim vocês usem esse que vocês tiverem em casa mas os astros da maquiagem assim os principais foram produtos muito 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 baratinhos não utilizamos pincéis pra fazer os olhos então gente facílimo mesmo de fazer espero que vocês tenham gostado porque eu gostei muito e se vocês curtiram joinha bonito gostoso e cheiroso pra mim aqui embaixo e se gostaram muito mesmo favorita o vídeo vai me ajudar muito na divulgação e eu agradeço e pra esse blá 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 e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal se inscreve aqui embaixo um dos canções e pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto semanalmente de 2 a 3 vídeos por semana ok então é isso gente mega beijo e até os próximos e aí Obrigado.